Alunos da FAP respondendo perguntas aleatórias num cenário qualquer. Uma coisa inusitada que aconteceu quando eu estava viajando no Guarujá é que eu entrei no mar e uma onda passou muito forte, puxou meu biquíni e eu fiquei sem nada. Uma vez eu estava no Paraguai e eu peguei um táxi e o taxista ele bateu. Ele simplesmente bateu em um outro carro e continuou andando. Assim, eu fiquei bem assustado. Uma coisa inusitada que aconteceu comigo foi quando eu fui para Barcelona em 2011 e eu resolvi jogar bola com o pessoal na rua. E daí eu acabei me envolvendo em um lance mais duro, caí no chão. Quando eu levantei eu fui e dei um tapinha na bunda do cara que tinha me derrubado. Só que o que aconteceu foi, ele literalmente olhou para mim e me deu uma cabeçada na cara. Uma vez eu estava indo para o Chile e aí a turbina do avião começou a pegar fogo. E eu fiquei muito assustada, todo mundo no avião começou a ficar desesperado. Eu perguntei para minha mãe se a gente ia morrer e ela só falou para mim, não sei. Uma coisa inusitada que aconteceu numa viagem comigo foi que uma vez eu estava em Bariloche. e eu subi no topo da montanha e encontrei com a minha ex-namorada. Quando isso? Eu subi no topo da montanha e encontrei com a minha ex-namorada. Eu subi no topo da montanha e encontrei com a minha ex-namorada.